E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que coisa linda pessoal essa queixabeira aqui a queixabeira pequena está carregada de queixaba olha essa queixabinha aí que coisa linda essa aqui é o pé de queixabeira e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Amém.